Música Lindos, tudo bem meus amores? Eu espero que vocês estejam bem Nós estamos ótimos, graças a Deus e solta a vinheta Música Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha muito simples, prática e barata Eu acho que muitos de vocês já sabem fazer, só que eu faço de uma forma assim meio diferente E com um ingrediente assim a mais, que dá aquele tchan Vou mostrar para vocês como é que eu faço os bolinhos de frigideira de chocolate É um bolinho que nem aqueles bolos de caco, simples, só que eu acrescento só o nescau O achocolatado para poder ficar de chocolate Eu vou mostrar agora os ingredientes que a gente vai usar e vou mostrar para vocês o passo a passo para fazer Então bora lá Aqui está os ingredientes que a gente vai usar, muito simples minha gente, muito simples mesmo A gente vai usar nescau achocolatado, tá bom? O que eu vou usar, cadê que Sofia pegou ali? O achocolatado que eu vou usar é esse daqui, da Três Corações, tá bom? Mas vocês podem usar o que vocês quiserem, nescau, qualquer coisa Toddy, qualquer coisa, tá bom? Aí é o nescau que a gente vai usar O açúcar, né, que é necessário Como eu vou fazer pouquinho, que isso é para mim e Sofia, talvez eu nem vá comer Bom, eu acho que eu vou dar alguém aqui para comer Eu não estou comendo por enquanto E eu já estou cheia, acabei de comer Então vou fazer só esse pouquinho aqui, só para eu demonstrar para vocês como é que vai ser Essa xícara aqui de farinha de trigo com fermento, aqueles pacotes que já vem fermentado, tá bom? Mas, gente, se vocês não estiverem na casa de vocês Se vocês tiverem só aquela farinha de trigo sem fermento Vocês podem usar também, mas vocês acrescentam fermento, tá bom? Leite em pó Também vou usar o leite em pó um pouquinho E aqui está vazio onde eu vou mexer tudo Aí eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês Eu vou colocar a farinha aqui dentro, ó, todinha Aí eu vou colocar vocês aqui no lugarzinho para eu poder colocar os outros ingredientes Para a gente poder mexer Pronto, minha gente, agora eu vou acrescentar o açúcar, tá bom? Peguei aqui um copinho de água, que é o que eu vou usar para mexer a massa Aí eu vou fazer o quê? Toma, mamãe Vou brincar? Né? Que lindo Vou colocar uma colher e meia, assim, ó, de açúcar Porque eu acho que a chocolate já é doce, né? Já tem açúcar Senão vai ficar muito doce demais Aí eu vou colocar duas colheres De início eu vou colocar duas colheres, tá bom? Uma Duas de chocolate em pó, né? De Nescau Pode ser que eu coloque mais depois, tá bom? Meu jeito, mas só quando eu mexer que eu ver Como é que a massa vai ficar Aí eu vou colocar Uma colher, só uma mesmo, de leite em pó Aí eu vou misturar tudo aqui, os secos, ó Misturar tudinho Até ficar tudo misturado aqui, ó Misturar Nescau com a farinha de trigo Com o leite, com o açúcar Deixar tudo misturadinho Ó, aqui já tá bem misturado já Aí eu venho acrescentando a água Aí eu boto um pouco, ó Não coloco muito Eu quero que essa massa fique um pouco dura Se vocês colocarem muita água E vocês sentirem que a massa ficou um pouco mole Vocês colocam mais farinha de trigo Na massa de vocês, tá bom? Aí vai só mexendo, mexendo Eu tô vendo aqui pela cor Eu vou precisar colocar mais Nescau Não tá com a cor que eu queria Eu vou misturar bem Depois acrescento mais Nescau Ó, ficou bonita a massa Vou colocar mais Nescau Outra colher aqui Colocar mais Uma colher Mais uma colher Nescau E vou mexer Eu acho que agora vai dar Vai ficar com a cor bonita Vai ficar bem moreninha Ó Ó Minha gente, já coloquei minha frigideira Aqui no fogo, ó Vou esperar ela esquentar Aí a massa já tá aqui, ó Já prontinha Aqui eu coloquei um prato Pra me colocar os bolinhos já prontos E aqui está a manteiga Comprei esse baldão aqui Pronto, minha gente Já esquentou aqui Mas e ferveu Esquentou a frigideira Vou pegar um tantinho assim, ó De manteiga E vou colocar aqui, ó Pra derreter Agora Já derreteu A gente vem colocando Só os bolinhos aqui, ó Pega um pouquinho Só na colher assim, ó Pra poder fazer o bolo pequenininho Mas se vocês quiserem fazer ele grande Vocês colocam a massa toda, Lô Tá bom? Ó Bota só um pouquinho assim Um pouquinho Quanto mais pouco vocês colocarem, melhor Deixa eu baixar aqui o fogo Vocês Quando esquentar Vocês deixam o fogo bem baixinho Tá bom, minha gente? Bem baixinho mesmo Pra não queimar Aí a gente vai Tampar a frigideira Que é pra poder o vapor Cozinhar a massa por cima do bolinho Tá bom? Quando tiver pronto de virar Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Minha gente Ó, eu vou abrir aqui, ó Quando a massa, tá bom? Quando o bolinho tiver assim Cheio de furinho Vocês podem virar Porque esse návio já tá bom Ó Vem como ele fica bem moreninho Vocês fazendo isso De tampar a frigideira E esperar ficar assim Cheio de furinho Evita de quando vocês virarem Ficar cru por dentro Porque assim Tem gente que gosta, né? Do bolo cru Mas eu particularmente Eu não gosto Ó, mãe Aqui, ó Vou tá fazendo, ó Tá vendo? Daqui a pouco tá pronto Vamos mandar o neném Né? Tu quer? Ó, minha gente Agora é só esperar só um pouquinho Não precisa nem tampar mais a panela Tá bom? Frigideira E tirar Porque aqui é bem rápido já Tá até bom Tá vendo? A gente vai só tirar Vou botar aqui na vasilha Pra colocar mais outra vez Aí é o mesmo processo Coloca a manteiga Despera derreter Depois vai E vai colocando com a Culezinha Vou pegar aqui mais Tchau 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 E a gente já terminei de fazer Eu fiz um grandão Pra vocês verem que dá certo Só que Pra virar o bolo grandão Vocês vão precisar de uma concha Aquelas que são mais ou menos uma espátula Com a colher não dá certo Porque como a massa fica muito fofinha Pode acabar quebrando o bolo Tá bom? Aí eu fiz este E estes aqui Então, minha gente Ó, eu vou abrir um bolinho Pra vocês verem Tá bom? Ó, como foi que ficou por dentro Ó Bem fofinho Bem fofinho mesmo Tá vendo? E ficou uma delícia, minha gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Né? Dessa viquinha Dessa tipo receitinha Como eu faço esses bolinhos Eu espero muito que vocês façam Se vocês fizerem É... Tira uma fotinha Tá bom? Faça um bumerangue Alguma coisa E coloca no Instagram de vocês E me marque Que eu vou estar repostando todos Tá bom, minha gente? Façam E vocês vão amar, minha gente Isso aqui, ó Pro lanche da terra Dei maravilhoso Pro café da manhã Nem se fala Com copo de café com leite Minha filha Isso daqui, ó Tá top demais Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Um super beijo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, viu? Tchau! Tchau!